Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais vídeos. E o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, fala com os amigos para ajudar o canal. Não se esqueça também de conferir os nossos parceiros, é GearBest, que vai estar na descrição, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas promoções para vocês aproveitarem, os links vão estar na descrição. E vamos começar com uma matéria aqui, que a versão completa do NHL18 já está liberada no EAX. Então se você curte esse tipo de versão, esse tipo de jogo aqui, saiba que você já pode baixar gratuitamente no EAX. E aqui é uma notícia que eu ia ter dado até ontem, né velho? Mas eu acabei não fazendo o vídeo, que é 4 jogos para curtir de graça nesse final de semana. Então você pode jogar de 15 até amanhã à noite, se eu não me engano, ele vai funcionar ainda. Então se você queira baixar algum desses jogos, que caso tenha internet muito rápida, vai baixar rápido, dá para você aproveitar algum desses jogos ainda, caso você ainda não baixou. Desses jogos aqui eu recomendo para você jogar aqui o Ghost Recon Winterlands, para mim é o mais divertido desses aqui. Mas isso vai de gosto, igual aqui quem curte RPG vai jogar Tale of the Scrolls, quem curte jogo de luta vai jogar Injustice 2, ou um FPS aí, Halo 5. E aqui agora as promoções aqui, que é o PugB, por R$ 65,00 na Americana. Aqui é um GIFT Card aqui, de R$ 30,00 no Mercado Livre, por R$ 26,50. Então se você querer comprar algo que esteja R$ 100,00, R$ 200,00, você pode juntar e obter um desconto bem bacana para comprar o seu jogo na Xbox Live. E aqui um HD de 2 Teras aqui, por R$ 305,00 no Mercado Livre, que é o mesmo HD que eu uso e recomendo para vocês. E aqui o jogo Sunset Overdrive aqui, quem gosta de colecionar mídia física também, R$ 8,90 aqui, tem várias lojas que ele está para R$ 8,90. Amazon Submarino R$ 9,90, Americanas R$ 9,90 também, Ponto Free R$ 9,90. Então tem algumas lojas aqui, Shoptime, Webphones, Webphones é uma loja bacana, eu comprei meu celular na Webphones. Então recomendo para vocês aí também. E aqui também o PES Pro Evoluted Soc 2018, por R$ 92,00, mais barato que eu achei nele aí, né, agora. E aqui o jogo Forza Motorsport 7, por R$ 89,00, também está no Shoptime, se eu não me engano, por R$ 89,00. Vou deixar o link na descrição aqui, é só você descer aqui embaixo que você vai ver em qual loja ele está, aquele valor, ó, Webphones, loja que eu super recomendo. E você clica e vê qual está com o frete melhor para a sua região. E aqui o jogo Terra-média, Sombras de Guerra, Xbox One, Warner Bros, por R$ 89,00, aqui um jogo novo também. Muito foda e muito interessante também aqui. E agora aqui também, é, o jogo The Witcher 3, tem a edição completa dele, se eu não me engano, ó, edição completa, Complete Edition, 141, Complete Edition, no submarino de R$ 66,00. Complete Edition na americana de R$ 66,00. Então está valendo muito a pena aqui, um preço bem bacana, um dos melhores jogos da geração, dessa nova geração. E aqui o jogo Monster Hunter, é um jogo que eu interessei, eu vi gameplay do jogo, interessei, curti pra caramba, então recomendo para vocês também. O problema é que ele ainda é um jogo novo e está muito caro. O mais barato que ele ficou nos últimos 40 dias foi de R$ 170,00. Então agora, no momento, só achei por R$ 199,00. Mas é um jogo bacana, velho, recomendo para vocês pesquisarem que vocês podem se interessar, como eu interessei também. E que jogo Farquayzinho? A galera fica pedindo para mim procurar mídia física dele num preço bacana, mas infelizmente, o mais barato dele é isso daqui, velho. R$ 209,00, já teve R$ 198,00, mas não abaixa, velho. É um jogo muito vendido e a galera não está abaixando o valor dele. Está muito próximo a R$ 200,00 em mídia física. E aqui um jogo bacana também, que é o Call of Duty WW2, um dos melhores multiplayer do momento. Está bem bacana jogar esse multiplayer, principalmente o modo guerra, por R$ 177,00 em mídia física. Eu prefiro comprar por download, mas eu sei que quem gosta de mídia física vai preferir pagar, mesmo que seja um pouquinho a mais. Então aqui R$ 177,00 é o que eu consegui achar para vocês. E aqui o jogo Batman Canc Night, está no preço bacana também. R$ 55,00 aqui. Está no preço bacana, velho. Recomendo para vocês, R$ 55,00 no Submarino e na Americanos também, no Shoptime. Só loja bacana para você poder aproveitar. A última aqui é o T-Division, um preço bem bacana mesmo, R$ 39,99. Vamos ver onde está esse preço, só no Submarino. Então a loja é bem Shoptime também, cara. Então a loja é bem bacana aí. Clica em alguma dessas aqui e vê qual está com o preço de frete melhor para a sua região, beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar todos os links na descrição aí, se você queira que eu acho algo em específico para você, num preço bacana, eu vou ver se eu consigo fazer isso em um próximo vídeo. Então deixa nos comentários aí. E se você tiver também alguma coisa que está num preço bacana, que eu não mostrei aqui, mas que queira divulgar para a galera aí, coloca nos comentários aí, que eu fixo o seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho